E a temporada 2016 do Rally Mitsubishi Motorsports Nordeste começou em Gravatar, Pernambuco. Aventura, diversão e desafios 4x4, esses foram os ingredientes do Rally de regularidade da marca dos 3 diamantes. As duplas vieram de todo o Brasil para participar, encontraram uma trilha com belas paisagens e trechos off-road para ficar na memória. Um palco perfeito para a abertura da temporada. É um ambiente diferente, normalmente aqui no Nordeste a gente faz prova na praia, aqui é um ambiente de serra, de sertão, então tem muito piso diversificado, tem pedra, tudo muda, a aferição muda, a forma de pilotar muda, a forma de você entrar nas curvas é diferente. Então assim, é um desafio para o piloto, para o navegador, porque como a aferição muda você tem que trabalhar um pouco mais. É parte do Mitsubishi Motorsports, mudar os desafios. Nós fomos abençoados aqui com a natureza exuberante que a gente tem aqui no Nordeste, terrenos muito variados também, que acho que é um pouquinho mais difícil para a região Sudeste e Sul do país. Então o pessoal mesmo que sobe e vem de lá correr as provas daqui da gente, sempre ficam muito gratos assim com essa diversidade que a gente tem, com essa natureza exuberante que oferece aqui as provas da gente. O navegador Cláudio Flores de Santa Catarina estava empolgado com a nova experiência de participar de um rali no Nordeste. É diferenciado, bastante diferenciado. A gente gosta de andar aqui na areia, o terreno aqui ajuda na pilotagem, ajuda na navegação com a dificuldade, né? Então a gente gosta desse estilo de prova. Essa característica das provas na região, que é a grande diversidade de terrenos, atrai muitos competidores, além do alto nível técnico. Está emocionante, está tendo de tudo nela, de barro, de pedra, de erosão, está tendo para tudo. Muita média de velocidade, muito trecho, muita curva, com uma prova muito boa, muito bem elaborada mesmo, um negócio bem aventureiro. Ah, muito barro, muita pedra, lama nem tanto, mas muito penhasco, muita subida, muita descida, olha, foi o 10, foi o 10, muito bom mesmo. A cidade de Gravatá, nas Serras Pernambucanas, é conhecida pelas baixas temperaturas, mas para quem veio conferir a prova, conheceu as subidas e descidas da região. As subidas e descidas sempre no 4x4, a orientação é utilizar sempre o reduzido e aí você está tranquilo, né? Você sobe e desce, porque o carro tem muita força, ele é uma disposição impressionante. Então você não tem obstáculo que, assim, você não consiga ultrapassar. Na categoria turismo light, os recifenses Gustavo e Ana Cecília comemoraram a primeira vitória. Eu acho que tudo é questão de experiência, participação, dedicação, acho que tem que se treinar mais, participar mais desse tipo de evento, né? E concentração, na verdade, não pode faltar. Ou seja, eu acho que é também parceria, acho que tudo é uma parceria, né? A gente não depende do outro naquela hora e eu acho que é isso, é perspicácia, né? Tentar mais. Já entre os participantes da turismo, a vitória foi em família. João Carlos e João Paulo Rezende, pai e filho, subiram no lugar mais alto do pódio logo em sua estreia como dupla. É a primeira prova com o meu filho, assim, é muito emocionante. Eu como pai me acompanho correndo rali há mais de 15 anos e a primeira prova que a gente corre do Mitsubishi junto e no lugar mais alto do pódio é muito legal. Já entre os experientes da graduados, a dupla campeã foi Antônio Magno e Renan Medeiros, que vieram de Niterói, no Rio de Janeiro, para competir e estragar a festa dos nordestinos. A gente adora o Nordeste, é desafio novo, conhecer pessoas diferentes. Eu já corri muito aqui, né? Corri Mitsubishi no passado aqui, os campeonatos Mitsubishi, parei um tempo, estou voltando agora. O Nordeste é maravilhoso, né? A próxima etapa da competição será no Sudeste, em Tiradentes, Minas Gerais, no dia 21 de maio. E a próxima etapa em solo nordestino será apenas no dia 6 de agosto, na nossa querida Natal, com cobertura especial do Motores e Ação. E aí, curtiu? Comente, socialize, compartilhe e senta a pua! E aí E aí